Bom dia a todos, são 7 horas e 20 minutos, quem está chegando aqui no canal sejam todos bem-vindos Pessoal, é o seguinte, estamos aqui no Posto Trevo, em Boa Vista, Roraima Vamos iniciar aí a continuidade da gravação Brasil, do Norte a Oeste, né? Iniciei essa viagem em Fevereiro desse ano, 2023, onde eu saí daqui desse mesmo local Posto Trevo, em Boa Vista, fui até Pacaraima, consegui chegar em Santa Helena do Airem De lá, fui ao Iramutã, onde encerrei o primeiro dia da viagem Depois, do Iramutã, continuei até Normandia, onde foi encerrado o segundo dia da viagem, né? E depois, de Normandia até Letra, na Guiana, e de Letra até Boa Vista Onde foi encerrado o terceiro dia da viagem, e agora vamos para o quarto dia Vamos sair agora daqui de Boa Vista, em direção a Mansur Lima, no Acre Aqui está a Guerreira A CG 125 Ano 2002 Aqui está a bagagem Aqui é essa câmera de ar que eu coloquei, para poder sentar em cima, né? Para ficar confortavelmente aí E aqui, pessoal, é o Posto Trevo, ó Trevão A gasolina aqui está 580 Aqui é a rotatória do Posto Trevo, ó Naquela direção ali É a BR-401 Que dá acesso a Letra e na Guiana E virando aqui Nessa direção É a Avenida Paulo Coelho Que dá acesso ao centro De Boa Vista E aqui, nessa direção para cá Avenida Venezuela Acesso a BR-174 E é isso aí, pessoal Bom, pessoal Vamos aqui abastecer a Guerreira, né? E aí dá início a nossa viagem É isso aí É isso aí, pessoal Vamos completar aqui a Guerreira Para nós até o nosso destino Pessoal, abastece agora aqui no QR Code A motinha pegou aí 11 litros e 81 Deu 68,50 Gasolina aqui 580 Vamos pensar isso aí É... Tanque cheio Vamos sair agora aqui do Posto Trevo Pegar aqui a BR-174 Eu vou Fazer a pilotagem por ela Vou e volto por ela, né? Trecho de Boa Vista, Vila Novo, Paraíso Aqui BR-174 Sentido Venezuela E vamos aqui BR-174 Sentido Manaus A BR-174, meus amigos Para quem não sabe O trecho dela por completo Ela se inicia Do trocamento Com a BR-070 No município de Cáceres No Mato Grosso E a primeira parte dela termina Em Vilhena, Rondônia E a segunda parte sai de Manaus E termina em Pacaraima Passando por Boa Vista Chegando aqui no semáforo Com a Avenida Centenário Esse aqui é o Posto Caracas Da Petrobras Esse semáforo É onde se inicia A Avenida Centenário Nessa direção aqui Avenida que dá acesso Ao bairro Jockey Club E na frente Essa aqui, pessoal É a Avenida Brasil Só que ela também Pega o trecho da BR-174 Recentemente No final do ano passado O DENIT Entregou esse trecho Para a Prefeitura De Boa Vista O trecho da BR-174 Dentro do perímetro Banho de Boa Vista Que foi entregue A Prefeitura Ó, essa daqui É a Avenida Centenário Que eu falei Para vocês Continuando aí O trecho que Foi entregue A Prefeitura É do anel viário Até a rotatória Do shopping Pátio Roraima Shop Quem vai Para a Venezuela Supermercado Atacadão Esse trecho aqui Pessoal Desde o perímetro Urbano de Boa Vista Ele é mais movimentado Dali do Posto Trevo Até no viaduto Ali do Raio do Sol Agora do viaduto Do Raio do Sol E diante Já diminui Um pouco O tráfico de veículo Onde passa a ter A maior parte Da movimentação De caminhões Esse caminhão aí Ele está Desde outra noite Aqui Na BR Passei ontem Por aqui Quando eu estava Vindo para casa Aqui à direita É para fazer O retorno Bem ali Onde tem um rotatório Embaixo do viaduto E à direita Para pegar A Avenida Estela Dalva Ela vai dar acesso Ao bairro Senador Hélio Campos Aí é o pátio Do Detran Aqui é a Avenida Estela Dalva Aí o posto de gasolina Tem E aqui A continuação Da BR Agora esse trecho Daqui até o Nelviaro Ele já reduz O tráfico de veículo Outro posto de gasolina Tem Passo buzinando aqui Eu falei Quando eu passasse Por aqui Eu ia buzinar Porque eu moro Aqui nessa redondeza Avisar para a minha mulher Que eu estou passando aqui Moro bem aqui Na beira Próxima aqui Da BR Isso aqui É o bairro Nova Cidade Isso aqui No bairro Doutor Ailton Rocha Conhecido como Pelo Outro posto de gasolina Aqui da Petrobras Aqui no anel viário Da BR 174 Vamos nos despedindo Da Avenida Brasil Sobre a BR 174 E agora definitivo Apenas o trecho Oficial Do DENIT Da BR 174 Aqui no anel viário Para pegar o outro lado Da BR 174 Que é em Rai Papacaraima E agora aqui Apenas BR 174 Já deixamos O perímetro urbano Da cidade Boa Vista É Mocajaí 46 quilômetros Rorainópolis 282 Manaus 750 Quilômetro 493 Daqui Até a divisa Do estado E o Alalaú Vamos chegando aqui No posto de fiscalização Da Polícia Rodoviária Federal Na PRF Boa Vista Roraima Da M491 A direita aqui E o sinal da água boa Muccajaí 39 quilômetros Caracaraí 119 Vila de Novo Paraíso 241 Pontes Do Bigara Pega a água boa Extensão 50 metros Que é o boneiro Da água boa Tem acesso Wi-Fi Aí Ao público A moto aqui Ela começou A dar umas falhada Eu parei ali Para dar uma olhada Eu acabei esquecendo De trocar o filtro Da gasolina Quando eu chegar ali Muccajaí Eu vou fazer a troca Procurar uma oficina De moto E vou comprar O filtro da gasolina E colocar aqui A M485 Que é o acesso A uma distribuidora Que é um posto de gasolina Que está construindo Aquele acesso A distribuidora É Não é distribuidora De bebida Mas assim Parece que Alguma coisa Relacionada A energia Algo do tipo Essa rodovia Aqui pessoal Ela tem Uma grande Movimentação De caminhões E é 24 horas Tá vendo? Eu estou lá em casa Acordo de madrugada E aí eu escuto Na BR Passar os caminhões Tá vindo mais um aqui Me ultrapassar Olha aí o bichão Aí É direto Tráfico de caminhões Porque essa rodovia Aqui pessoal Ela é a única Rodovia Que liga O estado de Roraima Aos outros estados Aqui no KM 475 Aqui a minha esquerda É o Banho do Aquamac Ele é um clube Que Está a 6 km Daqui da BR Dentro de alguns instantes Estamos chegando em Mucajair KM 461 Eu estou indo mais devagar Porque Ela está falhando O motivo De ela estar falhando É porque Aquela Aquele filtrozinho Que sai da mangueira Do carburador Ele está entupido Está sujo Aí é por isso Que ela está falhando Só que o problema Acredito eu Que não é carburador Porque o carburador Mandei limpar Troquei o reparo Do carburador Troquei a agulha Só que Eu acabei esquecendo Na correria Lá em Boa Vista Eu acabei esquecendo De tocar aquele filtrozinho E eu parei ali na BR Assim como Quando eu estava saindo De Boa Vista Ele estava muito sujo Então Eu estou indo devagar Até Mucajair Quando eu chegar Em Mucajair Eu vou procurar Uma oficina E vou comprar Esse filtro E vou trocar Voltando aí Cinco quilômetros Para chegar em Mucajair Parece que ativaram aqui O posto Ipiranga Deixa eu ver Ah não Não Ainda estou arrumando ainda Aparece Se funcionar Daqui para frente Eu acho Aqui era um posto policial Olha que está Abandonado o prédio Até a próxima E aí E aí Vamos passar aqui agora pela ponte sobre o rio Mucajaí É extensão de 220 metros Esse é o rio Mucajaí Esse rio ele faz a divisão dos municípios de Boa Vista com o Mucajaí Agora estamos dentro do município de Mucajaí Não só na área de quilômetro quadrado mas também no perímetro urbano da cidade Quando você cruzar por uma carreta e por um ônibus estiver de moto Joga o corpo para o lado esquerdo E aí faz com que equilibre o vento Bom pessoal São 8 horas e 30 minutos Acabamos de chegar aqui no município de Mucajaí A 58 quilômetros de distância da capital Boa Vista Saindo do posto Trevo Vou aqui agora procurar uma oficina Para ver se eu compro esse filtro que sai do carburador E aí Continuar a viagem Eu sei que aqui na BR mesmo tem até uma oficina Aqui lá os materiais de construção Aqui Rupi Reizinho motopeça Vou ver se você encontra aqui esse filtro Bom pessoal Comprei aqui ó O filtrozinho Eu vou trocar aqui Vou dar uma sentada aqui Porque Olha aí ó Vou mostrar aqui para vocês Olha aí o quanto que ele está sujo Aí eu vou substituir por esse aqui que eu acabei de comprar A tendência é melhorar né Prontinho Agora eu vou seguir a viagem Vou fechar aqui essa tampa aqui Não Deixa eu apertar um pouquinho Aí Vai seguir a viagem Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto